Música Quarto Fórum da Rede Leite, sustentabilidade na atividade leiteira, ocorre no dia 29 de novembro no Salão de Atos do Campus Unijuí. Sétimo Simpósio Agrarista, em alusão ao Dia Mundial do Solo, dia 30 de novembro, às 9h, na Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Depois de conhecer o Atlas Ambiental de Porto Alegre, vamos ver agora a versão digitalizada, que está sendo lançada com o objetivo de cumprir ainda mais a função de educação ambiental, abrindo mais possibilidades de acesso ao conteúdo. Com a digitalização, a publicação se tornará um misto de livro e de projeto multimídia, composto por páginas escaneadas da versão impressa, que poderão ser acessadas por meio de um mecanismo de navegação para permitir interatividade entre os conteúdos, num portal específico, hospedado na página da URGS. E a ideia de digitalizar vai torná-lo acessível para todas as escolas hoje, para trabalharem com educação ambiental. O objetivo da digitalização do Atlas é para a gente dar acesso a esse material belíssimo, que até o momento está só em papel, para que as crianças, as escolas, tenham consciência sobre a questão ambiental, a questão de Porto Alegre. Afinal, a nossa cidade é uma das poucas cidades no mundo que tem um Atlas. Então, a nossa obrigação é dar continuidade a esse tipo de projeto. A ideia de digitalizar o mapa, o Atlas ambiental, surgiu na nossa disciplina Jornalismo Ambiental em Dados. Eu e a professora Lutti Lucena Inukzu, que ministramos na pós-graduação. Então, para nós, até fazendo isso aqui na URGS, na Fabico, é uma honra muito grande estar contribuindo com a educação ambiental. Acho que é uma grande homenagem que a gente faz à professora Luciana e ao próprio Waldo Menegato, que é um batalhador nesse campo, lançando o Atlas Digital. A professora Luciana é uma otimista, por natureza, sempre otimista. E esse projeto, eu tinha a impressão que era o projeto do momento dela. Ela abraçou esse projeto com uma intensidade inimaginável. Ela que foi atrás, ela buscou, ela juntou, ela integrou essa equipe. Então, para nós foi uma perda muito grande, como amiga, como colega. Toda essa amizade que a gente tinha por ela uniu o grupo, no sentido de resgatar o projeto, dar continuidade ao projeto. Afinal, esse projeto é um projeto maravilhoso. Essa iniciativa do professor Waldo é fantástica. A digitalização dessa obra era um sonho muito antigo, porque ela respondia a duas questões. De um lado, o acesso da cidadania, ter um amplo acesso das questões. E outro lado, pelo procedimento de gestão ambiental. Com base no cruzamento de dados de um Atlas que tem nada menos de 98 mapas sobre todos os elementos bióticos, abióticos e urbanos de Porto Alegre, seria muito mais fácil responder licitações e questões ambientais de um modo homogêneo e preciso com um sistema de banco de dados. Nós não alcançamos esse sistema, porque precisava ir num investimento muito grande. E então, nós não continuamos. De sorte que esse sonho ficou para ser concretizado. E neste ano, então, nós faremos o lançamento da edição digital, finalmente. Ela vai ser uma edição facsímile. Ela não será atualizada. Então, é a edição digital facsímile do Atlas de 2006. Digitalizar o Atlas não é uma coisa muito comum. Então, a gente teve que partir por algumas... buscar as estratégias de digitalização. Isso também permite certas extensões no futuro. Quer dizer, à medida que o ambiente está na web, páginas que exibem fotos, a gente pode agregar novos links, novas funcionalidades, no sentido de aprimorar o ensino. Esse outro olhar faz parte de novos projetos de pesquisa. Quer dizer, como a gente poderia enxergar esse Atlas dentro de um olhar diferente que é proporcionado pelos recursos atuais de computação. A partir disso, a gente tem, então, a gente vai ter um site, onde a gente vai depositar o Atlas. E a partir disso, então, vão surgir continuidade desse projeto. Que seria, então, esses estudos de como ele poderia ser expandido, quais seriam as novas formas de comunicação, o que seria um Atlas no futuro. Mas, nesse exato momento, a nossa preocupação é criar esse momento inicial, que é o Atlas na web. Então, essa equipe fabulosa se dispôs a fazer esse projeto. E aí, então, nós tivemos uma confluência bárbara que nos levou, finalmente, ao lançamento do Atlas Digital. Perfeito. Perfeito, porque os alunos têm muito mais facilidade, atualmente, de lidar com o material digital, né? Eles ficam muito encantados, por exemplo, com o Google Maps, né? Quando a gente pode olhar a cidade de cima, com as fotos de satélite. Então, o Atlas, sendo digitalizado, e a gente poder usar esse material na informática, acho que vai muito mais longe. Na minha percepção, eles têm muita facilidade com isso. Então, eu acho que a gente vai mais longe. O lançamento do Atlas Digital será realizado no dia 30 de novembro, às 14h, no Auditório 2 da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No município de Constantino, muitas famílias do meio rural estão conquistando bons resultados através do Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. A família Rosseto é um entre muitos exemplos onde o trabalho de gestão apresentou mudanças significativas. As grandes transformações na propriedade da família começaram a acontecer com a implantação do sistema PRV, pastoreio racional voazã, sistema de produção de leite à base de pasto de forma rotativa, que otimiza as áreas na propriedade. Com a evolução do PRV, outras atividades passaram a ser desenvolvidas e a ganhar destaque na propriedade, possibilitando novas formas de geração de renda para a família. A diversificação das atividades é um dos grandes destaques da propriedade da família Rosseto. Realizadas de forma eficiente e sustentável, as atividades desenvolvidas na propriedade garantem à família diferentes fontes de geração de renda. Nós na propriedade temos bovino de cultura de leite, hortaliças, fruticultura, trabalhamos uma parte de grão e trabalhamos também sobre a merenda escolar, que são todos produtos orgânicos. A diversidade da produção, especialmente da atividade de horto e grangeiros, além de beneficiar a família com a geração de renda, através da comercialização dos alimentos para a merenda escolar e para a feira, contribui também para a segurança alimentar e saúde da família, que leva à mesa a grande variedade de alimentos naturais e saudáveis que são produzidos na propriedade. O Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar já beneficiou milhares de famílias rurais em todo o Estado. É um programa da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, executado pela EMATER. Ela tem como objetivo produzir indicadores de impactos na área econômica, social e ambiental, mas fundamentalmente, talvez a questão mais importante é levar à família rural uma assistência mais continuada e mais qualificada. A família Rosseto é um entre muitos exemplos de como a diversificação e a organização das atividades garantem a geração de renda, oportunizam a sucessão familiar e contribuem para a melhoria do bem-estar e da qualidade de vida das famílias que vivem no meio rural. Muito bom! Música O quilo vivo do boi para abate foi comercializado nesta semana a R$ 4,74, com queda de 0,42%. O quilo vivo da vaca para abate foi vendido a R$ 4,01, com queda de 0,25%. O quilo vivo do cordeiro para abate foi comercializado a R$ 6,38, com alta de 0,16%. Suíno tipo carne, vendido a R$ 3,11, teve redução de 1,27%. E o quilo vivo do búfalo foi negociado a R$ 3,96, com alta de 0,76%. E o litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 1,21, com redução de 1,63%. Na Seasa de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas no quilo do tomate caqui longa-vida, comercializado a R$ 5,00, com aumento de 25%. E no quilo da cenoura, vendida a R$ 1,75, com elevação de 16,67%. As maiores baixas foram registradas na couve-flor, vendida a R$ 2,08, com baixa de 28,77%. E no milho verde, comercializado a R$ 1,50, com queda de 25%. Veja no próximo bloco, no quadro Janela Rural, um aplicativo que auxilia produtores na hora de alimentar caprinos e ovinos. E no quadro, o Emater responde como controlar as lesmas na horta. Música Música